De volta com Cidade Verde Esportes e como eu prometi para vocês, desculpa, vamos lá, de novo, como eu prometi para vocês, novidades sobre o futebol piauiense, né, porque a equipe do Fluminense já está bem adiantada quando o assunto é planejamento e deu muitas novas caras aí para o seu elenco pensando nessa temporada 2022, anunciou um verdadeiro pacotão de reforços. A equipe do Fluminense anunciou um verdadeiro pacotão de reforços no final de semana. Ao total, 14 nomes e muitos deles conhecidos no futebol piauiense. Caso, por exemplo, do trio ex-altos, formado pelos laterais Tiaguinho e Jean, além do goleiro Fábio. Outro destaque é o atacante Valdir, que vestiu a camisa do Flamengo no campeonato piauiense desse ano. Entre os nomes conhecidos no cenário nacional, aparece o meia-pio, com passagens significativas por Fortaleza e Ceará e tem até disputa de Série B de brasileiro no currículo. Fechando o pacote, aparecem o goleiro Nicolás Andrei, o lateral direito Eduardo Silva, os zagueiros Lucão e Ramon, os meio-campistas Janeldo e Mazinho e o atacante Tarcísio. Hoje pela manhã, mais nomes foram anunciados. Esses dois já acostumados a vestir a camisa do vaqueiro. O atacante Eduardo e o meio-campo Bismarck. Ambos chegam para uma segunda temporada com o clube, desde o acesso até a Série A. Tchau, tchau.